Oiê, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço pra alisar o bolo quadrado, tá? Passo primeiro uma camada fina, depois eu pego, passo mais chantilly em volta dele e depois eu vou pegar com uma espátula, eu vou preencher essa parte aí, né? Que fica aí, entre uma, uma e outra aí, fica aberto, aí eu vou fechar isso aí aí eu vou pegar a espátula e vou passar de baixo pra cima, nesse movimento de baixo pra cima, né? Até ficar todo retinho essa forma é bem mais fácil de passar a sua cobertura, não demora tanto, né? É mais rápido, eu pelo menos acho, você passa de baixo pra cima e ele vai ficando retinho, né? Não fica torto e eu acho bem legal esse jeito aqui que eu faço, né? Bom, tô mostrando aí pra vocês, se alguém gostar, né? Dessa forma aí, cada um trabalha de uma forma, né? É só pra mostrar mesmo, tá bom? Obrigado aí e obrigado pra quem assiste também, tá? E é isso, ele fica lisinho, eu não importo muito com a esquina, porque depois eu vou colocar uma decoração Então, não tem muita importância de mexer aí, mas é mais ou menos assim, ó Não fica tão difícil, né? De passar Fica retinho, você tira a esquina Fica bem retinho Agora, se você for fazer mais devagarzinho e tal, vai ficar mais lisinho ainda, né? Ok?